Ô Danico, tão pedindo antes do nosso apoio cultural, a mulher chorona rapaz Ô mulher chorona é boa cara, vamos fazer, vamos fazer já, é pra já primatia, pode puxar essa gaita aí Essa mulher chorona, chora bem com a sofruta, arruma as balas de esquivar embora, dali a força se arrepende e chora Essa mulher chorona, chora bem com a sofruta, arruma as balas de esquivar embora, dali a força se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando, chora quando Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando Chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Essa mulher chorona, chora bem com a sofruta, arruma as balas de esquivar embora, dali a força se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora bem com a sofruta, arruma as balas de esquivar embora, dali a força se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, não chega de chorar Legenda por Sônia Ruberti